...de samba do Rio de Janeiro. E a primeira gremiação a pisar ontem na Marquês de Sapucaí foi a União da Ilha do Governador. É verdade, a Vermelha, Azul e Branco buscou inspiração lá em Angola pro enredo Zaradembo, Glória ao Senhor Tempo. Então vamos agora, Ilha do Governador. Primeira escola do segundo dia de desfile do Grupo Especial. É a União da Ilha na voz de Ito Melodia. Essa voz marcante da União da Ilha. Tá ele aí, ó. Ito Melodia no comando. A vontade na avenida, Ito Melodia. Curte o samba aí. Cadê a gente da vida te acordar? O valor de cera, de cera, a cansa a terra. Sacra de alaí do Paraná. Cadê-te? Seria dos testes de avar. Avermelhou, via boté. Deixa-me ar. Calo dentro do meio mal. Pois ouviu lá. Senhores sagrados. Virão seré pé. Rua na abertura. Perdoe essa terra. E a luta é de banhar. E banha chega que brota no chão. Enrique o rei de purificação. E no balanço da barreira. Que amarela chama que aluga os três. Carabeleza e pesce o trabalho. A chama. A chama deite a fogo. O fogo que quebe a paixão. Está se fazendo justiça. Com a força de um trofão. E de tal vez o universo. E nos descida a missão. Quando o sol fez o amor. Viu no céu inspiração. A trama soprão. O vento levanta. O vento levanta. O vento levanta. Agora o vento levanta. 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 Se não abrir, faz a bacia Se abre rei que quebrou Saratema e poesia Nada sentindo a vida transformar No mal, no céu, no céu, a nossa terra Sabe a terra, a raiz, o barandá Café e pê, se a vida nos preservar A rebelião e a modera, se a virar Na luta entre o bem e o mal, hoje o queiroar Senhores sagrados, irão celebrar O goleiro abatura, da natureza, a ver seja Na luta de manhã, de manhã Seiva que branta no chão Tem rituais e purificação E no balanço da maré Da maré, chama que a luta nos traz Cada beleza e precisa da paixão Essa é a bateria 40 graus da União da Ilha do Governador Com os atabaques A gente já tem as primeiras imagens aí da comissão de frente da União da Ilha do Governador Macurá de Lê É que a escola vai contar exatamente a história do tempo, né? Pela primeira vez um enredo vai trazer o candomblé de Angola, né Milton? É o candomblé banto e não o iorubá que a gente está acostumado com os orixás Mas com inquices, que remova o nome dessas divindades, né? É isso A ilha celebra os povos bantos que vêm de Angola, Luanda, Cabinda, Benguela, Maputo E eles trazem os santos para o candomblé brasileiro E essa é a grande manifestação banto Essa é a comissão de frente, Carlinhos Jesus, o coreógrafo As religiões africanas nos ensinam que a natureza tem poder É a natureza que dá ao homem as suas riquezas Então, a cachoeira, o trovão, o fogo, o firmamento Tudo isso é manifestação de santos Felipe, lemos que é um mestre sala conceituadíssimo Passou pela Imperatriz Leopoldinense, pela Vila Isabel Está no primeiro ano dele na Ilha do Governador E a Dandara é neta de Martinho da Vila Começou, claro, na Vila Isabel E agora na União da Ilha Olha que lindo esse efeito A saia que estava escondida, né? Na roupa do Guitembo Tem mais de oito metros de diâmetro Um efeito lindo Truque simples, mas de um efeito cênico fabuloso A escola abre com uma sequência de guerreiros Estamos nos campos de Angola Cristiano Morato, bem à frente da escultura Escultura que chega a dezoito metros Imponente, fabulosa E essa árvore da vida, eles imaginam que é quase um meio de comunicação Entre os terrestres, as raízes, até os deuses lá em cima O globo terrestres, o globo terrestre chamado Pangeia Com o tempo passando O globo terrestres, o globo terrestre tranquilo O globo terrestre, o globo terrestre, o globo terrestre Aí é o tempo de lançar as sementes sagradas dessa nova era. Exatamente, a tribo da frente foi ensinada a ficar e cultivar na terra, e aí vem as sementes. O ritual da colheita. O carro da fartura, né? É uma África exuberante, hein, Newton? É, mas é tribal, ela é da terra. Olha, passamos para o setor da água já. Já estamos nos oceanos, aí os reservatórios. É o arco-íris, a água da chuva e do sol. O povo que ganha a paixão, é só se fazendo justiça. A força de um papel, medita-lhe o universo. E nos ensina a lição. Quando o sol queijo amor, eu trouxe a inspiração. Olha, as fascistas, a água de cheiro, a água da cura, a água da vida. É no chinê, é no chinê, é no chinê, é no chinê. A rainha de bateria representa uma entidade da água. Espetáculo. Tânia Unifeira. Pérola do bar. Tá de parabéns. O povo tá cantando muito o samba da ilha. Tem que arrepiar. Olha aí o palácio submerso. A beleza de Dandalunda e o esplendor aquático de Samba Calunga. É a senhora da fertilidade e da lua. Depois de conhecer então as profundezas, né? Agora que tempo conhece o fogo das paixões. É o tempo e o poder transformador. A velha guarda. São os nossos sobais, né? Os responsáveis pela tradição oral, que passam a cultura da escola, né? Os velhos sábios. A ilha passou no tempo. Passou no tempo a ilha. Ainda não fechou o portão. Mas vai fechar, vai fechar. Vai fechar, só não pode virar 1 e 16. Fechou o portão. Fechou. Muita comemoração aqui. Muito sofrimento. Olha que bancada. Tá aí, União da Ilha do Governador. Parabéns, viu? E olha só. Se existisse o quesito nome de enredo mais complicado, a São Clemente ganharia 10.